O que é que nós damos a Deus? Tudo ou as sobras? Nós estamos celebrando hoje o 32º Domingo do Tempo Comum e o Evangelho traz aquela viúva, pobre, que vai ao templo, é observada por Jesus e ela dá muito pouco, mas aquele pouco era tudo que ela tinha. Jesus chama a atenção, por quê? Porque outros doam muito e Jesus não quer muito, Jesus quer tudo. Deus não quer a metade, aquilo que os cantores cantam, santos ou nada. Claro que a santidade é um processo de crescimento, começamos com o desejo de entregar tudo e depois acabamos por dar esmolas. Esse é um grande perigo da vida espiritual. É você começar com muitos projetos, com muitos desejos, com muitas disposições, com muito fogo no coração, com muitas lágrimas e se diz, ou santos ou nada, Senhor, entrego tudo, entrego a minha vida, entrego a minha família, entrego tudo aquilo que eu tenho. E depois, pouco a pouco, você vai retomando aquilo que você entregou. E depois, quando vai dar a Deus, dá algumas coisas, dá algumas esmolas, dá algumas devoções, mas não dá a vida. É que nós possamos reacender no nosso coração esse desejo de conversar. Mas vamos, voltemos ao Evangelho outra vez. Aqui Jesus está dizendo, há uma grande multidão para tomar cuidado. Cuidado com os doutores da lei. Por quê? Porque eles gostam de andar com roupas vistosas. Eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de sentar nas primeiras cadeiras das cenagogas, dos melhores lugares, nos banquetes. E Jesus diz, eles devoram as viúvas. Isto é, eles têm uma aparência, eles têm uma aparência muito bonita socialmente, eles têm uma aparência espiritual, estampada no rosto, mas o coração não tem virtude. Por quê? Porque maltratam, maltratam as viúvas. E Jesus chama a atenção, finge fazer orações, longas orações. Depois, Jesus vai para o templo e ali fica diante dos cofres das esmolas. E observava essa grande multidão que depositava muita coisa. E entra essa viúva, que tem duas pequenas moedas, não valiam quase nada. E Jesus diz, vai dizer agora, não a multidão, mas Jesus vai dizer, aos discípulos, aos discípulos, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Porque todos os outros deram sobras, e aquela viúva deu tudo. Uma vez eu estava numa sacristia e tinha uma senhora, muito simples, doando moedas, separando moedas. E ela me disse, Padre, eu nunca deixo de dar meu dízimo, mas o Senhor sabe, já cheguei a passar fome. Aquilo me doeu profundamente o coração, profundamente o coração. E tivemos uma longa conversa, que eu não posso colocar aqui. O Evangelho faz aqui uma oposição entre a falsa piedade dos escribas, isto é, desses doutores da lei, desses hipócritas. Faz essa oposição entre essa falsa piedade desses homens e a verdadeira piedade de suas vítimas. As viúvas. Então aqui tem uma contraposição. Esses fariseus não, esses escribas. Escribas eram os doutores da lei, aqueles que conheciam. Então os escribas, eles conheciam profundamente, mas não viviam o que eles conheciam. Enquanto as viúvas, a viúva aqui, muito simples, na sua santa ignorância, vivia profundamente a vontade de Deus, a doação. As viúvas ali são sinônimos de pessoas protegidas, protegidas por Deus, porque os homens não as protegem. Peçamos ao Senhor a conversão do nosso coração, para que nós doemos tudo, tudo, como esta viúva. Mas que no início, sejamos como essas viúvas, sempre, toda a vida. Como eu já disse, às vezes, na vida espiritual, começamos como viúvas, assim, essa atitude de simplicidade, de doação, mas no final, nós nos tornamos escribas, nos separamos da realidade, nos tornamos espirituais, mas racionais, espirituais aparentes, e que nós estamos mais ali para ensinar do que aprender. que o Senhor nos livre desse retrocesso na vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e nos conserve no Seu amor. Amém.